Música Maria, acordei, se eu não pode crer, que um dia que dei meu voto a você Maria, eu sou o Flamengo, torço sempre até o fim, você que está com a banca, vê se faz algo por mim Vai aí, vai aí, a fé em casa, meu povo não vai sair Vai aí, vai aí, a fé em casa, meu povo não vai sair Ali moro num triste barracão, onde não tem água doce em condução A minha tribo é grande, temo não chegar ao fim, você que está com a banca, vê se faz algo por mim Vai aí, a fé em casa, meu povo não vai sair Vai aí, a fé em casa, meu povo não vai sair Música 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 Tchau, tchau.